Fala galera, beleza? Gabriel com vocês e hoje temos atualização em Elden Ring, patch 1.06 chegando aí para todas as plataformas. Então vou passar rapidamente falando quais foram as principais mudanças. Se puder, por favor, deixa aquele like pra ajudar, então vamos lá, vamos começar. Foram feitas mudanças no equilíbrio do jogo, onde os principais ajustes passaram pelas grandes espadas, as espadas curvas e os grandes martelos. Aumentaram o alcance das magias Calhau Pedrilhante e da magia Dardo Pedrilhante. Essa magia que eu estou demonstrando agora é a Calhau Pedrilhante, usando logicamente um cajado para a gente utilizar essa magia. E a magia do Dardo Pedrilhante, que a gente usa na adaga Cris Pedrilhante, essa weapon art aí que vocês estão vendo. Então, tanto a magia como essa weapon art da adaga, elas foram melhoradas, tiveram ali o seu alcance aumentado, porém, o seu dano diminuído. Houve também uma alteração na quest do Vahel Máscara Branca, onde foi adicionado a opção de você derrotar um novo NPC. Diminuíram aquela distância que o personagem percorria quando usava ali a cinza de guerra do passo do cão de caça. Agora, quando você usa a habilidade do passo do cão de caça, ela viaja normalmente agora somente essa curta distância. Para você aumentar essa distância percorrida, você precisa estar com a carga de equipamentos leve. Então, eu estou tirando todo o meu equipamento e aí, como vocês podem ver agora, com a carga de equipamento leve, aí ela fica igual estava antes dessa última atualização. Mudança interessante, diminuiu o acúmulo de dano e sangramento da arma Rios de Sangue, quando atingido pelo ataque de sangue, ou seja, quando você usar a weapon art dela ali, com certeza a weapon art dela foi nerfada, tá? O pessoal já está relatando que no PVP agora, precisa usar duas vezes a weapon art para você derrotar o seu inimigo. E aí, teve várias correções de bugs, como vocês podem ver aqui, vários bugs que são listados aqui, que foram alterados, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, aí num comentário fixado, na verdade, eu vou deixar todo esse link aqui do patch note. E uma coisa muito importante também, que foi alterado, que eles colocaram aqui, né, na parte dos outros, foi adicionado um texto com o nome erro para itens não autorizados. Aqueles dataminer que estavam pegando itens, né, mais para a versão do PC e estavam aí colocando esses itens dentro do jogo. Agora, se você fazer isso, se alguém receber isso, quem tiver a posse e uso desses itens não autorizados, estarão sujeitos a um aviso de penalidade após um certo período de tempo. Então, galera, tomem muito cuidado com isso, tá? Então é isso aí, galera. Esse aí é o patch note 1.06. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Mande aquele curtir, um abraço e até mais.